Extrema pobreza no Brasil cai 63% em 10 anos e aumenta o número de lares chefiados exclusivamente por mulheres. E mais, turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão não vão precisar de visto para entrar no Brasil durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Veja também, primeiro SISU de 2016 vai oferecer 228 mil vagas em universidades públicas de todo o país. E ainda nesta edição. Pontualidade dos aeroportos registra maior índice desde o início da operação fim de ano. Na última semana, mais de 90% dos voos decolaram sem atrasos. Na retrospectiva de hoje, você vai ver que este ano, 200 bilhões de reais em investimentos foram anunciados para melhorar a infraestrutura e a produtividade no país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Em 10 anos, o Brasil conseguiu reduzir a extrema pobreza em 63%. O dado é de um estudo divulgado hoje pelo IPEA, depois de fazer uma análise na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD de 2014. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entre os fatores que contribuíram para reduzir a pobreza estão os programas de transferência de renda e a redução da desigualdade social. Dorival Filho deixou a condição de pobreza e ingressou no mercado formal de trabalho. Para sustentar a família, ele atuava como catador em um lixão na cidade de Piedade, no interior de São Paulo. Quando começou a receber o Bolsa Família, Dorival pode voltar a estudar aos 20 anos de idade. Trabalhei grande parte da minha vida no lixão, principalmente na infância, e com isso tive que deixar os estudos. Graças ao Bolsa Família, eu pude retornar aos estudos, cursar uma universidade. Hoje eu sou professor de português e de francês, mestre em linguística, e estou no segundo ano de doutorado em linguística. Tudo isso graças ao Bolsa Família, que permitiu que eu saísse do lixão e chegasse onde estou hoje, no doutorado. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2014 mostra um aprofundamento de mudanças sociais. Esse resultado é uma combinação do avanço das políticas sociais e das melhorias no mercado de trabalho, com valorização do salário mínimo e aumento do emprego formal. O diretor de estudos e políticas sociais do IPEA, André Calistri, afirma que 2,48% da população ainda vivem em extrema pobreza. Mas ressalta que a pesquisa mostrou uma grande redução no número de pessoas que vivem nestas condições. 30% entre 2013 e 2014, num ano só, e 63% de redução nos últimos 10 anos. É um resultado extraordinário, mostra a conjuntura de inúmeros fatores. O crescimento econômico com o aumento da renda das famílias, a redução do desemprego, a redução da desigualdade. Então, essa conexão com o mercado de trabalho é o primeiro pilar da redução da desigualdade. O segundo pilar é a política social. E isso eu falo de toda política social. A política social universal, a política social focalizada. Os programas de transferência de renda, eles estão mais acurados, eles chegam mais nas pessoas. E as políticas sociais universais formam todo um colchão de proteção social que é muito relevante no Brasil. A pesquisa indica que passou de 55% para 45% o número de domicílios ocupados por um casal com filhos. E que houve aumento de domicílios com pessoas solteiras, casais sem filhos e lares defiados somente por mulheres. Caiu em 10 pontos percentuais o número de domicílios com filhos, de 54% para 44% em 10 anos. Isso é uma mudança muito importante. Aumentou o número de chefas de família. E aumentou dentro dos domicílios a proporção que cada ente familiar contribui para a renda. Isso gera uma série de demandas distintas. Nós não temos mais uma estrutura em que a mulher fica em casa cuidando de filhos. Então, você precisa de toda uma estrutura de atendimento dessa mulher que vai ao mercado de trabalho. O estudo também apontou mudanças no mercado de trabalho. Segundo a PNAD de 2014, cerca de 73% da população entre 16 e 64 anos contribui com a Previdência, o que permite acesso ao seguro-desemprego e à aposentadoria. Segundo o secretário de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social, Paulo Januzzi, é um aumento de quase 10% em relação a 2004. Você teve um aumento da formalização, tanto na cidade quanto no campo. Isso é um dado absolutamente importante, significa proteção social ao trabalhador. Houve um aumento da renda, tá certo? Houve um aumento das ocupações em serviços e mais qualificadas, tá certo? E também teve um outro dado importante que foi, ao longo desse período, uma diminuição do trabalho infantil. Os dados mostraram ainda que a média de anos de estudo dos brasileiros também aumentou. Saiu de 8,4 anos em 2004 para 10 anos em 2014. A pesquisa completa está no site do IPEA. O reajuste de quase 12% do salário mínimo acima da inflação passa a valer a partir de 1º de janeiro. Quase 50 milhões de brasileiros vão ser beneficiados. Alguns já estão fazendo as contas do que vão conseguir comprar com a renda extra. Dona Vilma recebe todo mês um salário mínimo de aposentadoria do INSS. Ela vai ser uma das beneficiadas com aumento de 11,6% do piso nacional a partir do dia 1º de janeiro de 2016. Aumento acima da inflação. Nós trouxemos a dona Vilma até este supermercado para ver o que ela pode comprar com os 92 reais do aumento do salário mínimo. Os produtos estão aqui no carrinho. Dona Vilma, esse aumento vai ajudar nas compras do mês. Bastante. Essa quantidade aqui há mais do que eu já compro. Porque eu tenho percebido de uns 10 anos para cá que o meu poder de compra tem melhorado. Com os 92 reais de aumento, dona Vilma comprou 5 quilos de arroz, 5 de açúcar, 2 quilos de feijão, 2 litros de óleo, 2 litros de leite, 1 quilo de sal, meio quilo de café e carne de frango e de boi. O valor do salário mínimo passa de R$ 788 para R$ 880. Segundo o levantamento do DIEESE, o reajuste do mínimo vai injetar R$ 57 bilhões na economia brasileira no ano que vem. São cerca de 48 milhões de brasileiros que têm os reajustes vinculados ao valor do salário mínimo. Desse total, 22 milhões e meio são aposentados e pensionistas. 13 milhões e meio são empregados com carteira assinada. 8 milhões e 200 mil trabalham por conta própria. E quase 4 milhões são empregados domésticos. Mais chance para entrar na faculdade. A primeira edição do SISU, o Sistema de Seleção Unificado, de 2016, vai oferecer 228 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. O sistema informatizado do Ministério da Educação oferece as vagas para candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Para concorrer, o estudante não pode ter tirado zero na prova de redação. As inscrições para o SISU começam no dia 11 de janeiro. Mais informações no site do MEC. Foram quitados todos os valores devidos ao Banco do Brasil, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Os pagamentos cumprem o que determinou o Tribunal de Contas da União, que rejeitou as contas de 2014 do governo federal. Ao todo, segundo o Tesouro Nacional, foram quitados R$ 55,572 bilhões em dívidas relacionadas a atrasos de pagamentos aos bancos até o fim de 2014, relativos a subsídios e benefícios sociais como Bolsa Família. O valor foi descontado da meta do superávit primário deste ano, que é o dinheiro que sobra nas contas do governo depois de pagar as despesas. Também foram pagas as obrigações financeiras de 2015, que somaram R$ 16,803 bilhões. Com isso, o total pago foi de R$ 72 bilhões. Os pagamentos seguem recomendação do Tribunal de Contas da União. Foram pagos todos os passivos devidos, sejam os relacionados ao levantamento no acordo do TCU, sejam as despesas ocorridas ao longo do ano referentes a 2015. E na semana passada, o relatório do Tribunal de Contas da União referente às contas de 2014 do governo federal começou a ser analisado no Congresso Nacional. Contrariando a análise do TCU, o relator da Comissão Mista de Orçamento, o senador Assir Gurgax, apresentou parecer favorável à aprovação com ressalvas das contas do ano passado. A comissão deve concluir o relatório sobre a questão até março. E foi publicado um decreto que estabelece novas condições nos contratos de refinanciamento de dívidas de estados e municípios com a União. A decisão, que atende a pedidos de governadores e prefeitos, permite reduzir as dívidas com o governo federal. Mais informações no site do Ministério da Fazenda. O Brasil fecha o ano de 2015 com cinco leilões de energia realizados. O destaque vai para os investimentos em energias renováveis. Mais de 5 mil megawatts. Essa é a quantidade de energia que será instalada no Brasil ao longo dos próximos cinco anos, como resultado dos leilões realizados em 2015. O destaque foi para fontes renováveis. Dos 137 novos empreendimentos contratados neste ano, 63 são de energia solar, 42 de eórica e 13 de energia gerada a partir de biomassa. O Brasil é um país privilegiado. Nós temos, além da hidroeletricidade, nós temos os ventos, nós temos o sol e temos toda uma extensão que nos permite utilizar a agricultura como base para os biocombustíveis. Então, aí, mais recentemente, tivemos a descoberta do pré-sal. Então, vamos continuar investindo, obviamente, no pré-sal, mas com uma ênfase bastante grande nas energias renováveis. Os leilões realizados ao longo dos últimos anos permitiram que a capacidade instalada de geração de energia aumentasse 5.700 megawatts só em 2015. Esse número é suficiente para abastecer 7 milhões de pessoas, população equivalente a uma cidade como a do Rio de Janeiro. Só a capacidade instalada de energia eólica cresceu 58% em 2015. Esse é um montante que já está pronto para ser utilizado no país. A energia eólica tem desempenhado um papel fundamental hoje na nossa matriz. E os leilões de energia desempenharam um papel fundamental na entrada da geração eólica na nossa matriz. E com a previsão de crescimento das fontes renováveis nos próximos anos, o Brasil vai ficar ainda mais perto de alcançar seus objetivos sobre o aumento da participação de energia limpa na matriz energética nacional. Compromisso que foi assumido durante a COP21, realizada no final do mês passado em Paris. Foi autorizada entre 1º de junho e 18 de setembro do ano que vem a dispensa da exigência de visto para turistas da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos e do Japão que venham ao Brasil exclusivamente para fins de turismo. A regra, no entanto, só vale para quem estiver no país por até 90 dias. O período coincide com os Jogos Olímpicos de 5 a 21 de agosto e Jogos Paralímpicos de 7 a 18 de setembro. Entre os dias 21 e 29 de dezembro, foi registrado o maior índice de pontualidade dos aeroportos desde o início da Operação Fim de Ano, que começou em 10 de dezembro. Nesse período, o percentual de decolagens dentro do tempo previsto foi de 91%. É o terceiro balanço da operação, feita em 15 terminais do país. De 10 a 15 de dezembro, o índice de pontualidade foi de 13% e de 16 a 20 de dezembro, de 10,2%. Investimentos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Em 2015, foram anunciados quase 200 bilhões de reais para melhorar a infraestrutura e a produtividade no país. O Brasil também trabalha para aumentar a oferta de fontes de energia renováveis. Mais trilhos, estradas duplicadas, carga movimentada em portos e voos. Esta é a meta da segunda etapa do programa de investimento em logística lançado em junho. São 198 bilhões e 400 milhões de reais em investimentos, que vão aumentar a produtividade do país. É com o aumento da produtividade que nós vamos poder sustentar um crescimento mais acelerado da economia, com estabilidade fiscal e com controle da inflação. Com mais produtividade, os trabalhadores vão poder ter salários maiores sem pressionar a inflação. Com mais produtividade, as empresas vão poder ter lucros maiores sem pressionar a inflação. Com mais produtividade, o governo vai arrecadar mais recursos e com isso vai poder oferecer mais e mais serviços públicos de qualidade, avançando ainda mais no processo de inclusão social iniciado no Brasil já há alguns anos. E para aumentar a produtividade, é crucial aumentar o investimento no Brasil. São quatro áreas que vão receber os investimentos. 66 bilhões de reais em rodovias, mais de 86 bilhões de reais em ferrovias, quase 37 bilhões e meio de reais em portos e 8 bilhões e meio de reais em aeroportos. A gente sabe que no Brasil há uma demanda por melhores estradas, foi visto aí o crescimento do transporte aéreo. Então, todos os investimentos, nós sabemos e o setor privado tem nos confirmado que tem uma grande demanda. Na primeira etapa do programa de investimento em logística, seis terminais nacionais, como este de Brasília, foram concedidos para a iniciativa privada. Agora, na segunda etapa do programa, sete aeroportos regionais em São Paulo e Goiás, além de quatro terminais nacionais, também vão passar para grupos privados. São eles, os de Salvador, Florianópolis, Fortaleza e Porto Alegre. Estamos aqui especialmente para renovar nosso compromisso com o desenvolvimento de nosso país. Para dizer, com base em dados e ações concretas, que o Brasil vai seguir avançando. Para lembrar uma vez mais, que para nós, desenvolvimento significa investimento, emprego, renda e qualidade de vida. Significa capacidade de crescer, trabalhar e produzir. Outra iniciativa lançada pelo governo federal em agosto foi o programa de investimentos em energia elétrica. Até 2018, vão ser investidos R$ 116 bilhões em geração de energia a partir de obras contratadas por meio de leilões e R$ 70 bilhões em linhas de transmissão. O programa prevê ainda o aumento de fontes renováveis na matriz energética do país. Nós temos um diferencial imenso, que é na área de energia, tanto por conta do etanol, quanto por conta da participação, um, da hidroeletricidade, dois, das pequenas centrais hidrelétricas, da eólica, da solar e da biomassa. No caso da energia solar, destaque para os leilões realizados neste ano. No final, eles garantiram a contratação da energia por um dos preços mais baixos do mercado mundial. A gente tem toda a condição de produzir energia solar a preços bastante competitivos. Nós já organizamos três leilões de energia solar e nesses leilões houve um interesse muito grande do capital privado. Nós tivemos mais de 600 projetos que se inscreveram para participar do leilão e, graças a isso, a gente teve uma grande competição. E se contratou a energia solar a um dos melhores preços do mundo. A produção de petróleo na camada pré-sal, localizada a mais de 7 mil metros de profundidade no fundo do mar, bateu recorde. Em agosto, a produção de área alcançou quase 2 milhões e 900 mil barris de petróleo. E 30% desse volume foi extraído do pré-sal. Também foram leiloadas, em novembro, 29 usinas hidrelétricas em cinco estados. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Minas Gerais. Já construídas, produzem 6 mil megawatts de energia, o que corresponde ao consumo de 35 milhões de residências no país. As unidades vão ser administradas por um período de 30 anos por grupos privados, que pagaram 17 bilhões de reais para receber as usinas. Ele tem um impacto positivo na macroeconomia do país, porque contribui para o ajuste fiscal. Ele tem um impacto na atratividade do setor, já falei sobre isso, já expliquei. E ele tem um impacto para o consumidor. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma excelente noite. Até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.